Fala galera As vezes o carregador Terniger com o CO6 Ele perde A ferição, perde a calibração As vezes ele atinge 4,20 cada célula Após carregar, balancear Mas vai medir com o multímetro, está dando menos ou mais Então tem um jeitinho fácil De acessar a configuração dele Vou mostrar para vocês É bem fácil Então para entrar no modo de Calibração dele, a gente vai segurar O botão de menos E o botão de enter é apertado E a gente vai ligar a fonte Vou ligar a fonte, aqui estou com a mão só Vou esperar Ele dá 3 apitos Aí ele entra no modo de Setup dele Então está aqui Fica esperando a voltagem A gente vai pegar uma bateria Teste carregada Vou Ligar ela aqui Para fazer a leitura Da voltagem dela Vamos ver aqui Quanto que está dando Está subindo aí Está acusando 12,53 12,52 para 5,3 Mais para 5,3 Vamos considerar 12,53 A gente vai pegar um multímetro bom Confiável E a gente vai Medir a bateria Vamos ver quanto que está dando Aqui Aqui A bateria no meu multímetro Está dando 12,50 Tá Gravadinho Então a gente vai Fazer essa Aferição no turn Vamos ligar a bateria de novo No carregador Ele vai dar os 12,53 Que ele estava dando antes Deixa eu ver Deixa eu ver se eu foco aqui A gente vai fazer Está piscando mais 3 Aqui Nossa Está bem ruim de foco Então vamos lá 12,53 Deixa ele com 12,50 Aqui 12,50 Joia Vou dar um enter Ele vai salvar Está pronto Para carregar de novo Bem fácil De calibrar O Turnage A Cucel 6 Beleza galera Para carregar